Olá, sejam bem-vindos a mais um unboxing profissional, dessa vez do controle da Chrome, modelo QLKey. Fazendo esse giro 3D aqui de maneira super profissional e pausando aqui na lateral da caixa, você consegue perceber que esse controle funciona em Playstation 3, em USB, se você tiver o console USB aí na sua casa ele funciona, e em janelas também. Aqui na parte de trás da caixa a gente tem essa foto bonita do controle, esse monte de instrução aqui também que basicamente está dizendo, isso é um controle, joga e jogos. Fazendo a abertura da caixa aqui a gente pode ver que realmente é um pacote muito premium, caiu um negócio ali mas é normal, um pacote muito premium, você vê que vem um controle, a caixa né, muito bom, muito bem embalado, esse plástico aqui ele parece fraco mas ele é muito bom, é um plástico de qualidade, é muito bom esse plástico viu, é plástico. E realmente aqui a primeira impressão que eu tenho com o controle em mãos é que ele é bem leve né, é bonito mas é leve, tem mais ou menos o peso de um pombo raquítico, não sei se você tiver um pombo raquítico aí na sua casa para comparar, é mais ou menos esse o peso. E para você que é gamer vai ficar feliz aí de saber que os botões dele são apertáveis, não é propaganda enganosa realmente, ele tem botões que dá para se apertar, e alavancas analógicas que mexem né, então não é propaganda enganosa. Uma coisa que eu reparei é que os botões de cima, os gatilhos e tal são muito leves, então se você tiver uma força precária como a de um guaxinim fazendo hemodiálise você vai conseguir apertar esses botões facilmente. Veio também na embalagem esse manual muito bonito mas como eu não falo japonês eu não vou conseguir traduzir para vocês o que está escrito aqui. É um controle também que quando ligado fica muito iluminado, então serve também uma função dupla de controle gamer e de lanterna também no escuro. Abri também aqui o videojogo eletrônico Forza para fazer o teste aqui, realmente o controle funciona, os botões fazem o carro se mover. E esse foi o unboxing do controle da Chrome, é um controle que parece que duraria de uns 2 a 5 meses na mão de um babuínos de temperamento bem controlado, e é isso aí, se você gostou do vídeo não esqueça de deixar o celular.